Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora Mais do ciclo 11 de 2024. Na capa temos aí o Dora Glam Amulips, olha só, 100% customizável, seu amuleto colecionável de autoconfiança, comprovada aí por neurociência, tá? Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, lançamentos, presentes. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só, dia dos pais, lucro em mais de R$ 97,00 aí no próximo ciclo. Você se prepara aí com esses presentes exclusivos e é a última oportunidade de estar adquirindo eles, tá? Temos aí o presente em tente, olha só, por R$ 104,93 com colônia e antitranspirante aerosol. Aqui temos o presente em tente, olha só, com colônia e loção hidratante de 200ml por R$ 90,93. Temos o presente Pulse Action, olha só, com colônia e balma e pós-barba. Você paga R$ 73,43. Aqui temos o presente Diva Esplêndida, olha só, o estojo, aí você paga R$ 115,43. É o estojo de namorados. Aqui, o presente Volpe com colônia mais o desodorante aerosol. Você paga R$ 110,59. O presente Impression, olha só, você paga aí R$ 160,99. Vai a colônia, né, o Eau de Pafan, mais o desodorante aerosol. Aqui temos o Clube Six Fiverr por R$ 90,92. Vai colônia mais o antitranspirante Rolon. Temos o presente aí, se age em encaixos, por R$ 46,89. O combo com condicionador e shampoo. Temos o presente Velvet Divine, que você paga R$ 76,29. Vai aí a loção perfumada de 150 ml mais colônia. O presente Club Six Cassino, olha só. Você paga R$ 45,49. Vai ao show e gel, 4 em 1, mais a loção hidratante de 200 ml. Aqui temos o lançamento Eudora Glam Amulips. Olha só, seu amuleto colecionável aí de autoconfiança. Temos aí na tela as cores. Olha só, qualquer coisa é só dar um pause e um zoom, tá? Pra tá verificando aí tudo nos mínimos detalhes. O refil, olha só. Você paga R$ 24,49. E levando uma case e mais um refil, você paga aí R$ 31,49. Levando só a case, você paga R$ 12,59, tá? Com aplicação uniforme, cores intensas. Lucre ainda mais, olha só. A partir de 5 combos, você paga R$ 29,99 em cada. Aqui tem informações aí do Eudora Glam Amulips. Olha só, um batom 100% criado por você, tá? Você descobre aqui como personalizar. Tem um passo a passo. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo pra tá lendo e vendo aí tudo nos mínimos detalhes, tá? Tem também o lançamento Eudora Rosé. Olha só. O toque borbulhante do espumante rosé em uma fragrância sofisticada e repleta aí de lucro. Tem informações aí da fragrância. Qualquer coisa é só dar um pause. Ele é um chip frutal. Chique e muito fácil de vender. Eudora Rosé. Aí tem informações da intensidade. E aqui, olha só, você lucra até R$ 70,00 a cada 4 unidades. O Eudipafan Rosé, você paga R$ 132,93. Tá lindo, né? Aí o frasco, olha só, um rosé maravilhoso, lindíssimo. Até fiquei sem palavras. E tem a cada 2 unidades, você paga R$ 126,89. Levando aí 4 unidades, você paga R$ 118,49. Aqui, lucre com o combo. Levando aí o Eudipafan, mais o creme acetinado hidratante corporal de 250 gramas. Você paga aí R$ 181,86. Tem aí informações para quem indicar. Aniversário 5 anos instância, olha só. Comemore lucrando muito mais. Aí tem informações da fragrância, tá? De toda a linha. Qualquer coisa é só dar um pause para estar ficando por dentro de tudo. E temos promoção, olha só. Você leva aí o creme hidratante Karité, de 400ml por R$ 27,99. Sabonete líquido, de 400ml por R$ 25,89. Aí tem aí o spray corporal perfumado, mais a manteiga hidratante corporal por R$ 55,99. O combo e o sabonete em barra por R$ 18,89. Olha só, toda a linha, né? Karité promocionada. Temos aqui também, olha só, de ameixa e praliné. Temos aí o sabonete em barra por R$ 18,89. O hidratante por R$ 27,99. Creme para as mãos por R$ 11,89. E o spray perfumado aí, você paga R$ 38,49. Levando esse combo com spray perfumado, mais o hidratante aí, fundi, tá? Você paga R$ 55,99. Temos aqui, Karité, né? Mais produtos, o desodorante aerosol por R$ 18,89. O spray corporal por R$ 38,49. E na compra de qualquer item de Karité, leva o desodorante aerosol com 25% de desconto. Você paga R$ 16,09. Aqui temos o creme Karité, olha só, desodorante, por R$ 14,34. E você paga R$ 11,89 na compra de qualquer outro item de instância Karité, tá? Aqui temos frutas vermelhas. O aerosol por R$ 18,89. Levando aí dois itens, né? Sai por R$ 16,09. Tem aí o spray corporal por R$ 38,49. O desodorante rolon, olha só, você paga R$ 12,94. Levando duas unidades aí da linha de frutas vermelhas. E de Karité também, né? Tá essa promoção por R$ 10,84. Desodorante rolon e frutas vermelhas. Já o cestinho de metal, tá por R$ 32,19. Aqui temos Eudora Ciagem, saiba para quem indicar. Tem aí, olha só, pela régua de danos, né? Você encontra ali a mais indicada para a sua cliente. É bom que você saiba indicar, né? Vendo essas informações. Qual o tratamento ideal aí para a sua cliente. Qualquer coisa, é só dar um pause aí no vídeo. Para estar se informando de tudo. Aqui temos promoção no Pro Cronology, olha só. Temos aí o combo, né? Eu amo esses combos. Ciagem com shampoo e condicionador. Por R$ 59,43. Já o Levine, você paga R$ 34,93. Aqui temos o kit Pro Cronology, com máscara e dois potencializadores. Você paga aí R$ 81,13. Aqui temos promoção, temos preço baixo. No sérum de alto aquecimento, por R$ 41,93. Temos aqui também o Herplastia, por R$ 31,43. E temos o combo Herplastia com shampoo e condicionador, por R$ 59,43. Aqui você pode adquirir também, cauterização dos fios pelo mesmo preço. Shampoo mais condicionador, por R$ 59,43. Aqui tem falando sobre o dia do batom. Tendência com cores e tecnologia. Aproveita os descontos, olha só. Para garantir aí a pronta entrega. Temos aí batom, hidratante castanho. Olha só. Tem aí também o Nude Veludo, por R$ 10,50 cada. Tem o Mate Marrom Autêntico. E o Mate Rosé Único, por R$ 11,55 cada. Promo Rosto, temos aqui o Neodermo, o Serum Dupla Vitamina C, por R$ 66,43. Já aqui o Protetor Solar Facial, por R$ 55,93. E temos aqui o Protetor Solar Facial Defense, fator R$ 70,00, por R$ 62,93. Promo Rosto, temos o Combo Rotina de Prevenção de Sinais, por R$ 122,49. Vai um Esfoliante Facial, mais um Serum Dupla Vitamina C, e um Protetor Solar Fator 50. Já aqui o Rotina de Prevenção de Sinais, você leva o Esfoliante Facial, o Serum, mais um Protetor Solar Fator 70, por R$ 129,49. Promo para o Corpo, temos aí Hidratante, de 100ml, por R$ 17,49. Do Eudora Kismi Cabernet. E temos a Eudora Nina Ciclitz, de 200ml, por R$ 30,09. O Creme Acetinado Rosé, por R$ 60,19. La Pelle, olha só, Desodorante Corporal Hidratante, por R$ 36,39. O Serum Concentrado, por R$ 30,09. Para o banho, temos aí Sabonete Líquido, por R$ 18,89. O Óleo Hidratante, por R$ 40,59. E o Sabonete Líquido Corporal Aurem Turquesa, por R$ 23,79. De 200ml. Temos aqui Acessórios, olha só, Pincéis, em Promoção, por R$ 35,69. Você escolhe aí o seu pincel, tá? Olha só, tem para Contorno, Blush, Pó. O de Corretivo, está por R$ 17,49. Temos aqui Porta Batom, por R$ 25,19. Cestinho de Metal, por R$ 32,19. Frasqueira Eudora Baby, por R$ 83,29. Toalha com Capuz Eudora Baby, por R$ 60,89. De Perfumaria, temos aí o Eudora H, por R$ 62,99. Volpi Master, por R$ 88,83. Strom Intentium, por R$ 86,03. Aqui temos Instance, por R$ 48,99. Nina Secrets, por R$ 97,93. Eudora Velvet Confidente, por R$ 62,99. A Colônia Eudora Quisma, em Cabernet, por R$ 48,99. E Aura Turquesa, por R$ 101,43. Temos aqui o Spray Corporal Instance Careté, por R$ 38,49. Você pode adquirir também Frutas Vermelhas. La Pele, olha só. Tâmaras Egípcias, por R$ 41,99. E você escolhe também Lotus do Oriente. Você escolhe sua fragrância aí. La Pele, aqui temos promoção. Temos preço baixo na base líquida Glam Skin Perfect, olha só. Por R$ 55,93. O Refill, por R$ 41,93. As cores a gente confere lá no Guia Eudora, tá? Que eu vou estar disponibilizando também aqui no canal. Tem aqui Eudora Soul Tint Mood, olha só. Por R$ 13,93. E o esmalte, por R$ 10,43. Aqui temos a Lapiseira Retrato, por R$ 15,33. O batom hidratante, por R$ 10,50. E temos aí o batom mate, por R$ 11,55. Tem aí o kit Nina Secrets, dia do batom, por R$ 45,49. Vai um gloss cristal, mais um batom líquido skinny mate, tá? Aqui temos o desodorante Rolon, frutas vermelhas por R$ 10,84. Na compra de qualquer item de frutas vermelhas, né? Aqui também o aerosol, por R$ 16,09. Da mesma forma aí, a fragrância Karité, por R$ 16,09. O aerosol, o en creme, por R$ 11,89. Cuidados masculinos, temos aqui Club Espuma para Barbear, por R$ 31,35. E o Balm Pós Barba, por R$ 29,67. Aqui temos o Eudora Baby Shampoo de 200ml. É a promoção progressiva, olha só. A cada qualquer 3 unidades, você paga R$ 17,43. Já aqui no condicionador, você é por R$ 18,13, levando aí 3 unidades, tá? Tem promoção levando 1 unidade, 2 unidades e 3 unidades. Sua loja no app, incentivo imperdível que vem aí, né? Para quem lucra muito com maquiagem. Na próxima edição da revista, você saberá todos os detalhes. Aqui tem o peça agora mesmo, o seu chip Eudora. Um plano repleto aí de vantagens para você. Eudora Recicla, 5 itens de embalagens, né? Você ganha um bônus de R$ 25,00 em desconto. Relembra as novidades do seu programa de fidelidade. Vou dar um zoom para quem tiver interesse, né? Qualquer coisa, é só pausar o vídeo e ler todas as informações. Eu posso mais válido aí durante o ciclo 11. Olha só, quanto você tem que acumular em pedido, né? E os benefícios aí que você adquire. Guia de produtos similares. Olha só, invista e demonstre. Temos aí demonstradores, instância, lapel, acessórios. Temos aí a nova bolsa revendedora por R$ 49,90. Perfumaria, quem demonstra vende mais. Olha só, vem aí. Eu de parfum, mulheres ricas. É bom que a gente já fica por dentro, olha só, do que vem por aí, né? Esses demonstradores que a gente já pode estar adquirindo, tá? E-book de amostras. Calendário do ciclo 11 de 2024. Fiquem atentos aí às datas de início, fechamento e melhores dias para fazer o pedido. De acordo aí com a sua região. Eu vou passando o vídeo, olha só. E qualquer coisa, é só dar um pausa aí na sua região e verificar as datas tudo direitinho, tá? Personalize, baixe e compartilhe as imagens de divulgação. São as imagens prontas e aproveite este ciclo para repor seu estoque. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho